A tecnologia serviço do turismo. São Paulo aposta na inteligência artificial para transformar a experiência do visitante em memórias únicas. Nós fomos conhecer a Lia, assistente virtual do turismo de São Paulo, que dá dicas de passeios e pontos turísticos em diferentes rotas de viagens por todo o estado. Quem passou pelo estande do estado de São Paulo na WTM, a maior feira de turismo da América Latina, também pôde interagir com a Lia. E olha, ela dá conta do recado com dicas preciosas. Acompanhe na reportagem. Vai viajar e quer uma dica de passeio? Pergunta pra ela. Quer fazer um roteiro diferente? Pergunta pra ela. Ela é Lia, a guia de turismo com inteligência artificial, munida de informações sobre as 47 regiões turísticas do estado de São Paulo e centenas de atrativos. A Lia foi uma das atrações da WTM, a maior feira de turismo da América Latina. Em um totem no estande do estado de São Paulo, ela recebeu os visitantes com simpatia e muita informação. E não é só em português, não. A Lia também fala inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. O litoral norte de São Paulo é uma região encantadora, com águas atrativas e uma fauna marinha rica em biodiversidade. Bastair, a Nova Ibarco, é uma região maravilhosa costal de trânsito. A temperatura média do canal de Bastair é de cerca de 23ºC. São Paulo e São Paulo. Que legal, né? Que legal! Cara, é incrível. A gente percebe cada vez mais tecnologia, entretenimento, cultura, andam lado a lado. E a gente vê que o futuro é tecnológico, pois ele ainda pode ser de muito turismo. E eu adorei. É uma experiência incrível. Realmente, ela falou certinho, porque eu já sabia a resposta. Mas eu queria ver se ela era mesmo inteligente. E ela é. Eu acho muito interessante essas novidades com a inteligência artificial, né? Eu acho que vai ser, na verdade, ainda mais o futuro. Já é o presente, né? No nosso dia a dia. Então, a gente tem que se acostumando e já ir se adaptando a isso. Achei é bárbaro. Muito bem colocado. É ótimo pras pessoas interagirem. Eu achei fantástico. Ainda mais pelo nome dela, que o meu nome é Eliane. E algumas pessoas em shows de litro. Eu achei fantástico. Falando sobre São Roque, sobre o roteiro dos Bandeirantes. Então, é muito interessante. Adorei. A ideia foi fantástica. Muito legal. A Lia nasceu de uma parceria entre o São Paulo Convention e Visitors Bureau e a Secretaria de Turismo do Estado. O idealizador da tecnologia explica como foi o desenvolvimento da Lia. Essa resposta, ela é construída agora. Ela não é uma resposta pré-pronta. O que você tem hoje que chama de inteligência artificial, na verdade, são vídeos pré-gravados onde você escolhe um assunto. Aqui não. Você fala, ah, eu queria fazer um turismo religioso. Eu queria fazer um turismo de praia. Ah, eu queria o que tem pra ver na mantiqueira. E aí ela te responde. Isso em qualquer língua. A Lia é a menina dos olhos do Secretário de Turismo do Estado de São Paulo. A menina do turismo, como ele mesmo a classifica. A Lia vai nos ajudar a promover o Estado de São Paulo em cinco idiomas. Mas ela está estudando bastante e até o final do ano ela deve estar falando mais idiomas ainda. Para nós trabalharmos a promoção de São Paulo, nossos atrativos e os nossos destinos. O secretário destaca ainda a importância da parceria com o São Paulo Convention e Visitors Bureau. A parceria entre Visite São Paulo e a Secretaria de Turismo é fundamental. Por exemplo, sem essa parceria, não seria possível nós estarmos apresentando a Lia, a nossa menina do turismo. Sem essa parceria, nós também não estaríamos aqui lançando e anunciando a parceria com a Corte Inglês, através da qual nós estaremos promovendo São Paulo para toda a Europa. E outras iniciativas que são sempre tomadas em conjunto, em parceria com a Visite São Paulo, representada pelo Tony Sando. Portanto, é uma parceria estratégica e fundamental. A maior cidade do país também marcou presença na WTM. Com um stand que exibiu os maiores atrativos da capital paulista, São Paulo divulgou programas como Vai de Roteiro. E me fala, você conheceu a Lia, ela está fiadíssima com as informações aqui da cidade de São Paulo? Fiadíssima, né? A gente lançou aí no stand do estado e tem muitas pessoas que passam aqui no stand da cidade para comentar como tem ajudado nessa pesquisa, né? Do que fazer na nossa cidade, até de línguas também, né? Às vezes precisa traduzir algum conteúdo para outras línguas, enfim. A gente tem que usar a tecnologia como nosso aliado, né? As pessoas às vezes vêm refletir sobre isso, né? Será que a tecnologia vai substituir as pessoas? Mas não, né? Ela é uma ferramenta de ajuda, de colaborar com o nosso trabalho, né? Melhorar cada vez mais. Música 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 Música